Olá, tudo bem? Lucivaldo aqui e hoje eu quero trazer uma mensagem para você através desse vídeo. Eu quero te mostrar, eu não sei se você está passando por uma dificuldade que a grande maioria das pessoas que me procuram para que eu possa dar mentorias, para que eu possa ajudar com alguma mensagem, algum conteúdo. Eu não sei se você é uma pessoa que não entende por que você não atinge o seu sucesso profissional. Eu não sei se você é essa pessoa. Eu não sei se você é a pessoa que está formado e não consegue avançar, está formado e não se sente preparado, está formado e tem medo do mercado, está formado e tem medo de não ser suficiente, está formado e não tem medo e tem medo de não conseguir agradar as pessoas. Eu não sei se você é essa pessoa. Eu não sei se você é a pessoa que se sente limitado. Eu não sei se você é a pessoa que se sente sem recursos. Eu só sei de uma coisa. Existem sete principais sabotadores que te impedem de chegar onde você quer. E nesse vídeo eu vou te falar de três sabotadores principais. Os sabotadores que te bloqueiam. Os sabotadores que não deixam você avançar. Os sabotadores que te impedem realmente de fazer com que você vá em direção à sua meta. O primeiro sabotador e é um dos principais sabotadores é você ter clareza realmente. Quem é você no seu estado atual, na sua formação, na sua condição de oferecer para o mercado um profissional preparado, qualificado. Quando você entende as suas limitações, logo você faz uma auto avaliação para você entender quais são os recursos que eu preciso adquirir para eu realmente me tornar essa pessoa contratável, essa pessoa de sucesso. O que eu preciso aprender? Clareza é poder. Entenda isso. Se você entender que você conhecendo as suas limitações e você buscando aprender aquilo que vai preencher essas lacunas, você vai se tornar um profissional melhor. Você vai sair da média. Você vai dar um passo adiante dentro desse processo de formação e transformação. Sabotador número dois. Pessoas sem foco. Pessoas que não sabem exatamente o que fazer, qual área a seguir, não conseguem definir qual é a carreira que ela quer para a vida toda. Porque eu não sei se você sabe, a sua área talvez tenha inúmeras áreas dentro de uma profissão e você tem que ter foco suficiente para você se dedicar somente àquela área. Quando você tem foco e quando você se dedica somente àquela área, você vai se tornar a pessoa referência dessa profissão, dessa área que você escolheu. O que eu quero que você entenda é que você precisa fazer uma escolha. Qual é a área que você vai se dedicar, que você vai se entregar, que você vai ficar todos os dias buscando informações, conteúdo, se preparando para ser realmente um profissional de sucesso? Qual é a tua área? Qual é a área que você escolhe para você trabalhar a vida toda com carinho, com amor, com dedicação, com atenção às outras pessoas? Qual é a sua área? Então, ter foco. É poder. É o segundo poder. Terceiro, o sabotador principal que faz com que as pessoas não cheguem no seu objetivo principal. As pessoas não têm uma visão clara de futuro, uma meta bem definida, uma meta bem estruturada. Porque dificuldades você vai ter, todos nós temos dificuldades em nossas vidas. E é muito importante que você entenda que a vida, ela é incrível por isso. Por te dar uma condição de ter altos e baixos momentos difíceis, momentos agradáveis. E o diferencial e o mais importante que eu quero que você entenda é como que você trabalha a sua inteligência emocional e a sua inteligência comportamental para lidar com as dificuldades. se você não entender que você precisa se desenvolver a tal ponto de, num momento de dificuldade, você conseguir fazer essa sua análise principal, para você ter clareza, para você focar e para você ter uma meta bem definida, uma meta bem estruturada, você não vai conseguir sair dessa condição de limitação. Você vai continuar reclamando como a maioria das pessoas fazem. E aí você talvez esteja nesse ciclo de pessoas que só reclamam e que só enxergam um mercado totalmente difícil. Enquanto outras pessoas se capacitam, se qualificam, aprendem o que não sabem e estão recusando oportunidades de emprego. Quem é você nesse processo? Eu falei de três sabotadores que estão te impedindo de crescer. Primeiro, você precisa ter clareza. Se você não tem clareza, você não consegue saber exatamente o que você precisa fazer para avançar. Segundo, você precisa ter foco, definir aonde você vai colocar toda a sua energia, sua intensidade para você chegar lá. Terceiro, tem uma meta bem definida, uma visão clara de futuro, aonde eu quero chegar. É muito importante que você saiba onde você está e aonde você quer chegar, para que você consiga criar um plano de ação para você avançar dentro da sua carreira. Se você faz isso, você avança. Se você faz isso, eu te garanto, foi o que eu apliquei na minha vida, eu garanto para você, você vai prosperar. Porque eu tenho inúmeros alunos que eu já testei, a gente já validou isso, deu certo, eles conseguiram atingir. Você deve acompanhar a gente nas redes sociais, você vê lá os depoimentos dos alunos. Se você não consegue encontrar isso, procura a gente, é porque você não deve estar muito próximo da gente. Procura a gente que você vai encontrar. Os profissionais que nós transformamos e eles vão lá e atingem os seus resultados, seus objetivos. Eu falei de três sabotadores, eu sempre falo de sete. Então, se você quer conhecer quais são os sabotadores, fica ligado no Instagram, fica ligado no YouTube do Instituto Simas. Eu sempre estou entregando o conteúdo lá. Eu quero te ajudar. Eu quero ver você atingindo o seu sucesso profissional e pessoal. É para isso que eu estou aqui. Hoje é uma missão que eu coloquei na minha vida, é um dos propósitos que eu tenho, que é ajudar você a avançar dentro da sua carreira. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Ajuda outras pessoas também a receber esse conteúdo. Se fez sentido para você, faz a sua parte. Abraço e até o próximo vídeo.